Bom, nós falamos que saindo daqui do último vídeo a gente iria lá mostrar a cidade dos Pajatas, mas não vai acontecer, nós procuramos a história da cidade, não tem quase nada de história, e então nós vamos passar direto, vamos em direção a Mendoza, porque lá tem um mecânico de Kombi e a Kombi está apresentando uns problemas graves. Aquele vazamento de óleo que já tinha dali, continua vazando, está pingando gasolina aqui do carburador, que eu acho que é a boia, ontem o cara me falou que era só do guarda da boia, mas olha quanto óleo que caiu no chão, isso aqui é só de uma noite, está aí 10, 12 horas parada a Kombi, já vazou muito óleo. Então nós vamos lá atrás daquele mecânico e ver se ele consegue algum reparo, ver se ele dá uma direção do que é, também olhando embaixo aqui, dá para ver, talvez vem lá do cabeçote, daí já é um problema mais sério ainda, está muito lambuzado, vazando muito, então nós vamos seguir em direção a Mendoza para ver o quanto antes conseguir resolver isso aqui. Olha a cor daquela água ali, verdinho, quase transparente. Coisa mais linda, né? Era exatamente ali que nós íamos ficar. Vamos montar com esse problema lá com o meio e vamos seguir. Mas é uma pena, hein? Esse é um lugar muito legal para fazer um acampamento. Que coisa mais linda essa água. É inexplicável, né? Que coisa mais linda. Olha, que coisa mais linda. Estraguei a paz. Dá licença. Não, nós estamos encantados, gente. A cor dessa água é muito linda mesmo. Nós paramos aqui para deixar a Kombi descansar e daí, cara, essa água impressiona. É tudo água de gelo e nós paramos logo aqui em cima, do ladinho daquela outra Kombi lá de viajantes. Olha que legal. Bungalows é o Instagram dos caras. Bem, mas conversamos com eles um pouquinho. Já passaram para nós um contato de mecânico, né? Que a gente está precisando. Já temos dois contatos de mecânico em Mendoza. Já estamos garantidos, eu acho. Então, a gente pode ir nos dois para fazer orçamento, ver tudo o que precisar o mar. E show de bola. Mas vamos contemplar mais um pouquinho que essa água aqui, ó. Transparente. Muito massa esse lugar. Valeu a pena, né? Mais uma desviadinha na rota, né? Valeu, valeu. Sempre está valendo a pena essas desviadas, né? A gente não vai poder fazer um wide camp aqui, né? Que agora temos que ir para Mendoza. Mas se der, a gente volta, com certeza. Mais uma paradinha técnica para a Kombi dar uma desviadinha. E dessa vez foi uma indicação dos amigos lá do Brasil, do Júlio e da Deise. Que falaram que aqui tem um lugar com alfajores premiados. Com prêmios nacionais. Então, a gente parou para comprar uma caixinha aí. Que saiu dois mil pesos, deu 35 reais. Uma caixinha com 12. E a gente pôde escolher eles todos sortidos. Assim que a Mara conseguir abrir, a gente mostra qual que são os sabores que a gente pegou. Tá muito fácil. Olha só. Olha, bonitinho. Que belezura, hein? Ajeitadinho. Olha aí. E eles ganharam alguns prêmios de inovação, de melhor sabor, melhor de chocolate, melhor de laranja. Essas coisas assim. Bem topzera. Agora a gente vai provar, já que dizem que são as melhores, né? E o nome da fábrica é Entredoce. Está muito próximo de Mendoza e aqui está a lojinha. Agora vamos seguir mais um pouquinho e logo a gente chega em Mendoza. Mais de 30 quilômetros. Está aí. A gente passa já sabe que está para vender. Já pode ir para lá para dar uma olhada. É verdade. Chegando no centro de Mendoza, que fez uma cidade bonitinha. Bonitinha não, bonitona, porque ela é bem grande. É, e ela é bastante arborizada, né? Bastante arborizada. Tem muita árvore. Está gostando, pelo menos o que viu até agora, está achando bem legal. É, bem bonito. Chegamos na mecânica, que o Matheus foi falar com o seu Mariano. Vamos ver o que ele vai dizer. Mariano, não é Mariano? Sim. Só que ele já tem um relacionamento de sete um pouquinho mais vivo. Já está aqui, não sei se é de aqui, de onde vem, ou se é todo de onde vem. Não é necessário, digamos, de aí. É estranho para regular isso. Sim, 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 senhor. E para isso, o que eu vou fazer? E daí aquele vazamento de óleo que tem que estar pingando bastante, ele acha que é tudo do radiador de óleo, que pinga em cima e vai para os dois lados, está pingando um pouco de cada lado. Só que só sacando o motor para ver seriamente isso. Então amanhã nós vamos ter um dia cheio de trabalho por aqui. Nós vamos voltar para lá agora para dormir e amanhã às 9 horas a gente está aqui na frente da oficina. Vamos lá. Bom dia, bom dia. E aqui foi o local que a gente passou a noite. O gastrito está aí. Aqui tem uns vizinhos que são do Brasil também, chegaram ontem à noite. Ali atrás é aquela estação de trem, tem vários ali bem antigos que era da linha que passava por toda a cidade. Aqui tem um ônibus, cara, esse ônibus é muito legal. Ontem à tardinha o cara estava sentado em cima do deck ali só curtindo o pôr do sol ali, bem massa. E aquela van ali, a hora de ir, são de brasileiros também. Eles chegaram quando a gente já estava dormindo, a gente viu só hoje de manhã. Já estamos se organizando agora, é 8 e meia, 9 horas tem que estar lá na mecânica. E olha só, já pingou óleo de novo lá. Duas manchinhas até aqui grandinhas. Então agora a gente vai ir lá para o mecânico, porque hoje é dia de desmontar o motor e fazer as reformas necessárias. É ou não é? E aí amor, bom dia. É, não vou trabalhar hoje. Hoje o bicho pega, né? Aí tem escapatório. Cacau, vão achar que tu tem pulga quando tu faz assim, né? Mas ela não tem. Uma curiosidade aí sobre os Yorkshire. Eles foram uma raça criada geneticamente e um efeito colateral que deu neles é a coceira. Então quando tu vê um York se coçando muito, às vezes não é pulga, é só uma alergia na perna ou alguma coisa assim. E tá na hora de começar os trabalhos aqui. O Matheus já tá se ajeitando, já pegou as feiramentas, já olharam o que precisa tirar o motor fora. Então, começar, né amor? É. O motor fora do lugar. Até que enfim, deu a trabalhar, né? Que é um tempo que eu esqueço, mas... Deu uns 40 minutos e consegui resolver. E pelo menos a notícia aqui é melhor do que eu esperava. É dourador de óleo mesmo. Tem duas buchinhas que vai embaixo, bem aqui assim, ó. Então tá vazando óleo que corre lá pra frente, tá vendo? Pra lá. E corre pra trás também. Isso tudo vai correndo por fora aqui dos pistãozinhos aqui. E acaba pingando lá embaixo. Que dá aquelas manchas de óleo que tem no chão. Pode ver ali, ó. Só ele tá parado pra tirar. Já pingou. Já foi óleo aqui dentro da caixa, um pouquinho também, né? Que é o que vaza daqui. Mas a princípio tá tudo certo. É só isso aí mesmo. Uma coisa que a Mara viu aqui ainda foi que tem uma coisa que foi estourada da homocinética. Então tem mais esse reparo pra fazer. E trocar essas duas pecinhas aqui do detentor de óleo. Dourador de óleo. Então, vamos desmontar ele agora, trocar essas peixinhas e depois montá-lo. Mariano está aqui pra nos ajudar. Tá mano na mano? Sim. Por causa dessas duas boraxinhas aqui, tem que tirar todo o motor pra trocar tudo. É pra acabar. Isso eu já tinha feito, acho que eu fiz mal, né? Fiz zerada, agora que a TV não. Foi isso aí. Os panu arosca aqui, por isso que não dá aperto. Nem é nas boraxinhas, é no parafuso que tá com problema. Tamo aqui no ferro velho pra ver se tem algum aqui. Se tiver algum aqui pra nossa salvação, vai ajudar. Eu vi que tem um ali embaixo já. Tem que tirar as peças que dá pra frente. Uhuuu. Se ele tiver bom, vai dar certinho. Beleza, achamos um outro lá no ferro velho mais novo ainda, com a rosquinha bem inteira. Tá inteirinho, porque o outro tava quebrado aqui embaixo, esse tá melhor. Mas, ó. Aí já coloquei agora as boraxinhas aqui, ó. Olha. Só duas boraxinhas. E agora é só colocar e apertar. Aí dá pra montar o motor de volta já no lugar. Até que foi tranquilo, né? Tá sendo rápido, né? É. Tivemos umas 9 e meia, agora é 11 e meia. E a Cacauzinha, nossa parceira, fica aí, ó. Dormindo. Tirolado nas cobertas. Bem de boa, né, Cacau? E agora foi a vez da coifa. É, uma coifa da Mocinética. Já trocamos aqui, só que tinha música e não podia gravar antes. Então agora já tá prontinho, tá finalizando, né? Já trocamos, Gisele. É, eu já troquei. E agora já dá pra pôr até o motor de volta, né, amor? É, só apertar aqui dentro da volta. O motor já tá no lugar, agora é só conectar toda essa fiarada aí, que é minha, nossa, chega a dar medo. O Matheus tá começando a conectar ali, depois é só testar ela. Temos uma notícia que não é nada boa, vou ter que tirar o motor do erro. Olha, duas vezes se achar o motor. Mostra aqui. Olha o que aconteceu aqui embaixo. Olha o tamanho do vazamento. Vazou aqui em cima. Tem umas porquinhas que apertam ali na tampa de válvulo ali e elas estavam soltas dentro. Então tem quatro em cima e quatro embaixo. Então pra mim apertar as de cima de novo, tem que abrir todo o motor e fazer de novo. Então, vai, isso me deixou triste, cara. Eu não tava muito afim, não. Só que ele falou que daqui até não sei aonde não tem nenhum mecânico com Kombi e também não sabe se vai ter um que vai deixar nós ficar dentro, porque eles vão ficar aqui, né? Nós vamos até dormir aqui dentro da fissão, ó, gente. É um trabalho, mas eu vou ter que fazer tudo de novo. Mas é melhor fazer agora do que, sei lá, né? Então, o melhor que aconteceu aqui dentro. O cara vai ficar aí de novo. Bom dia pra vocês, pessoal. E começando mais um dia aqui, dormimos dentro da oficina. E tá aí o Matheus já começando a desmontar aí, tirar os parafusos pra tirar o motor de novo. Bom dia, pessoal. Aí, ó. E aqui tem o cachorro do Mariano, ó. Dormiu aqui com o nosso, nosso cano de guarda. Agora vamos começar a desmontar o motor pra arrumar aquele vazamento e ver se a gente consegue sair da oficina ainda hoje. E aqui tá o problema, ó. O Matheus já abriu, ó. Vai ter aqui, cai a pálvula? É, tamo pra ir, Val. Esses parafusos aqui, ó, tavam... Esse e esse tavam bem soltos. Os outros tavam presos. Tanto que essa última porca tinha caído. Esse foi o problema. Então, nós tivemos que sacar o motor de novo pra trocar isso aqui. E agora, elas estão finalizando, então. Vamos trocar a outra do outro lado, daí dá pra fechar tudo, meu irmão. E agora eu tenho que fazer a regulagem das voltas. Bom? Ó, já que o Matheus aprendeu ontem, hoje é só pôr em prática, né, amor? É. Fiquei idiota, agora eu vou aprender pra... Vamos colocar no lugar. E tá começando a chover aqui. Vamos ter que acelerar, porque aqui é aberto, ó. E tá começando a molhar. O Matheus já tá molhado. Então, acelerar pra daí achar um lugar pra nós ficar, né. Dormir tarde, eu acho. Tem que ter um lugar pra ir tomar banho. É, também. Tá bom, né? Viu? O mecânico. Como é que tá? Tá bom? Diz o mecânico, que é o nosso maestro, professor, que está listo, está certinho, funcionando bem, regulagem de válvula agora foi feita. E aquelas partes que tinha soltado os parafusos dentro, também tudo organizado. Trocamos o óleo, já trocamos uma coifa. As velas. As velas foram trocadas agora também. Então tá tudo... Pronto. Tudo assim pronto pra mandar mais uns 15 mil quilômetros. É, né? Só fazer a manutenção no meio do caminho, né, que agora tu aprendeu. E lá vamos nós de novo. Andamos um pouco. Deu, acho que 7 quilômetros que a gente andou. E... E começou a dar um cheiro, tipo, de óleo queimado mesmo. Como já fazia antes, quando tava vazando. Que aqueceu a carcaça toda e o óleo tava queimando. E daí eu parei pra olhar e tá vazando de novo na... Da tampa de volta. Agora a gente vai voltar lá no mecânico pra continuar a saga. E verificar o que aconteceu. Se eu só coloquei a tampa mal colocada. O que que tá acontecendo aí? Vamos lá mais uma vez. Vamos lá.